A melhor música e boa companhia. O final de tarde na Onda Viva tem boa onda. Chegou a altura de conversarmos então com o Miguel Araújo, nosso convidado desta quarta-feira 23 de Abril. Miguel Araújo que estará ao vivo e recordo mais uma vez que esta é a primeira apresentação após o novo trabalho. Ao vivo na próxima sexta-feira aqui na nossa cidade no Casino da Póvoa num concerto muito aguardado. Agora Miguel que já começa realmente a apetecer um fiz limão, apetece também cada vez mais sair de casa para ouvir boa música e queremos até agradecer-te teres escolhido enfim a Póvoa para a apresentação deste novo trabalho que te tem dado o que fazer nos últimos dias. Muita, muita promoção. Sim, sim. Antes de mais, muito obrigado por me contactarem para esta entrevista. Fico muito contente. E depois, sim, sim, o disco saiu na segunda-feira e desde lá tenho dado-me uma roda-viva de entrevistas e de atualizar-me essas coisas. E também já tens alguns dados das vendas, não é? Enfim, já dá para perceber que este registro era realmente muito aguardado. Sim, fiquei muito contente de saber que foi o disco mais vendido na FNAC em Portugal, no dia de ontem. Miguel, quando se fala deste Crónicas da Cidade Grande, e creio que são palavras tuas, fala-se de pequenas histórias, de cantigas que tu próprio defines como simples. Achas que parte deste sucesso se deve exatamente a essa simplicidade? Eu acho que sim, são temas muito, suficientemente vagos e lacónicos para qualquer pessoa poder se identificar, se calhar, não sei. Ah, é? Achas que são vagos e lacónicos? É que parece que estás a falar diretamente ao meu coração, por exemplo, com a balada astral. Esse é que é o meu segredo. Estou bem cá. Para lá, são músicas simples, não posso dizer que não são. Os arranjos neste disco, a ambição foi um bocadinho superior em termos de arranjos e de produção, mas não deixam das músicas serem bastante simples na sua essência, e mesmo as letras e os temas. Mas há uma carga de profundidade que tem a ver com o disco poder ser também interpretado como conceptual e ser interpretado como um todo, mas quem não quiser olhar para o disco assim pode ter as canções por atacado, em separado, para poder gostar delas, não é mesmo? Pode ir absorvendo, não é? Uma canção de cada vez. Pois, tive a preocupação de fazer com que as músicas, independentemente umas das outras, também pudessem ser apreciadas como um todo. Pronto, aliás, como uma só canção em si, poder ser apreciada isoladamente também. Então, Miguel, mas aqui a magia, se estou a conseguir compreender também, é, ok, tudo bem, percepcionar cada canção por si, mas depois compreendê-las num todo, se calhar elas vão assumir a uma outra proporção quando ouvidas todas juntas, é isso? Sim, sim, exato. A ideia é este álbum poder ter uma leitura mais superficial e outra mais profunda e as duas serem válidas, pronto. E eu próprio, quando comprei o The Wall de Spink Floyd pela primeira vez, nem me percebi que aquilo era um disco conceptual que contava uma só história. Não estou obviamente a querer comparar o meu disco com o The Wall, mas as grandes obras conceptuais do rock e da pop, as, assim, as que eu mais gosto têm essa dupla interpretação. A pessoa pode gostar do Another Reck in the Wall, que é um grande sucesso mundial, de todo, eterno, e gostar da música por si só, ou então interpretá-la no conjunto daquele enredo todo, e o que é que a música significa, os traumas de infância, os professores, os pais, as namoradas. Tem uma leitura superficial, ao mesmo tempo que tem uma leitura profunda. Portanto, é mais um bom motivo, este que o Miguel acaba de explicar, para comprar, realmente, este novo trabalho e perceber o que está além do tema que, neste momento, destacamos e que é, naturalmente, a Balada Astral. Balada Astral, que partilhas com a Inês, mas não é a única convidada deste trabalho. Não, também está lá o António Zambujo, amigo de longa data, e também está o Marcelo Camelo, de quem sou muito fã, e para a grande alegria minha, também amigo já há uns anos. Se eu me atrevesse a classificar o Miguel Araújo, tinha de o classificar como cantor, tinha de o classificar como escritor de canções, de histórias, quem és, Miguel? Ah, bem, eu toco guitarra, por isso também sou músico. Certo. Canto, por isso também sou cantor, e escrevo as músicas, por isso também sou escritor. Eu sou um bocadinho das coisas todas. A partir do momento em que sou eu que dou voz às minhas próprias canções, não posso dizer que não seja também um cantor. Talvez não seria, certamente não seria, se não escrevesse as músicas. Nenhuma dessas tuas valências se sobrepõe, é isso? Eu espero que não. Talvez cantor seja assim a coisa que eu não seja tão seguro, talvez, mas também a partir do momento em que sou eu que estou à frente do microfone e que tenho que escantar, tento fazer o meu melhor e não posso deixar de me assumir também como um cantor. Mas se não sou propriamente assim uma grande voz, essas coisas, se não fossem as tuas próprias canções, isso não. Se não fossem as tuas próprias canções, não serias cantor? Guitarrista talvez fosse, e já fui baixista de bandas em que não cantava, já fui guitarrista de bandas em que não cantava. Eu provavelmente se seguisse um caminho alheio à escrita, podia ser músico, mas cantor acho mesmo que não seria. Miguel, estamos aqui a falar de escrever canções, e, de facto, as tuas canções são absurdamente deliciosas, e é curioso estarmos a ter esta conversa. Não sei o que agradecemos, partilhares connosco todo, sei lá, todo um ambiente como, não é bem ambiente que eu gostaria de usar aqui, mas foi a palavra que me saiu, todo o imaginário que tu criaste para nós, por exemplo, numa história como a Balada Astral. Mas dizia eu, estamos aqui a falar de escrever canções, no Dia Mundial do Livro, posso perguntar-te aqui um bocadinho off-topic, qual é o teu livro favorito? Se tens um escritor que seja referência, se lês habitualmente, porque eu calculo que quem escreve desta maneira já terá lido muito. Eu, se calhar, para surpresa de muitas pessoas, não sou assim tão ávido leitor, como sou ávido consumidor de música. A minha fonte literária, se assim fosse permitido chamá-la, vem mais de letristas, até muito mais do que poetas, vem mesmo dos grandes letristas, do Chico Arque, do Cássia, do Bernie Taupin, desse pessoal assim. Mas claro que tenho um escritor favorito, e se for preciso nomear um livro favorito, eu posso nomeá-lo sem problema. É o livro do Desassocego, do Fernando Pessoa, no seu heterónimo, Bernardo Soares. Esse é talvez o livro da minha vida. Fica também. Não sou assim um grande intelectual das leituras, não sou longe disso. Bem, não temos todos de o ser. Eu também não sou, e conseguimos apreciar o que é bom, não é? Bom, Miguel, apreciar o que é bom, vamos todos na próxima sexta-feira, até ao Casino da Póvoa, para te ver ao vivo, nesta então que será a primeira apresentação após o lançamento do livro, do livro, lá está, do disco, do novo trabalho do Miguel Araújo, naturalmente que é a pergunta da praxe, e a praxe é obrigatória, não vamos falar até mais disso, porque o assunto ainda anda assim, um bocadinho rebuliçado. O que é que podemos esperar desta apresentação na próxima sexta-feira? Pronto, vai ser... O disco tem muitos elementos que não são transportáveis para palco, como instrumentos clássicos de cordas, instrumentos de madeiras, fagota, bué, etc. Isso aí não podemos esperar com certeza, mas a minha banda alargada de concertos, composta por bateria, baixo, mais uma guitarra para além de mim, vibrafone, acordeão, é uma data de malta sobre os 12, secção de metais, isso vamos estar todos em palco, e obviamente que a tónica vai ser o disco novo, claro que também vou tocar músicas do outro, eu só tenho dois, não é? Mas a tónica vai ser a apresentação do novo e das músicas do novo. Muito bem, ficamos então à espera, concerto na próxima sexta-feira, 25 de Abril, bela forma, aliás, de celebrar a liberdade, com o Miguel Araújo, no Casino da Póvoa. Duas perguntas para terminar, Miguel, o que é para ti a liberdade, já que realmente o concerto acontece no dia 25 de Abril? Eu agora inventei assim uma, eu não tive tempo para pensar nisso, mas ocorreu-me uma frase muito pomposa, liberdade é uma pessoa nem ter que se preocupar com ela. Ora bem, não diria melhor, não diria melhor, para não ter sido pensada, acho que é perfeita. Por fim, salas pequenas, salas grandes, festivais de verão, uma agenda impressionante, e ainda em construção. Miguel, como é que consegues transpor estas canções simples, estas pequenas histórias, entre salas que são mais pequenas, e creio eu que obviamente mais intimistas, para depois apresentações que podem chegar aos milhares? São concertos diferentes, um concerto em sala fechada, é de uma maneira, nós temos três sete litros ou quatro, e conforme o sítio adaptamos, até a própria maneira de tocar as músicas muda, consoante o sítio, o concerto, o casino vai ser um concerto típico de auditórios, como o Irei ou o Solga Caraval, ou o Centro Cultural de Flora, etc. É com outro encadeamento das canções, outra postura em palco mesmo, outra maneira de falar com o público, e depois numa queima, vou ter que me enrascar de outra maneira, já fui a várias queimas, e também vou ao Sudoeste, vou assim a uns festivais, e as músicas são as mesmas, umas tocadas com uma atitude um bocadinho diferente, o set list ordenado de uma maneira diferente, e pronto, e assim, obviamente que adapto, é diferente de tocar a Casina Póba, ou ao Sudoeste, e os concertos vão ser diferentes, de certeza absoluta. Com este peiro pelo Portugal real, as crónicas da Cidade Grande podem transformar-se nas histórias do Portugal do interior? Podem, porque Cidade Grande é um termo relativo, eu que sou do Porto, Lisboa, é uma Cidade Grande, para quem mora em Suengas, Domingo, Vieira Domingo, é Cidade Grande, e por isso Cidade Grande é um conceito muito relativo, não se está a falar em Nova Iorque, ou Tóquio, pode-se estar a falar em Pena Macor, ou em Vieira Domingo, ou em Beja. Ou na Póva de Varzim. Na Póva de Varzim, exatamente. Miguel. É engraçado a ida ao Casino, porque eu toquei muitos anos, o primeiro conceito que eu vi na minha vida inteira, eu devia ter para uns 7 ou 8 anos, dormi o tempo todo, mas na altura podia-se, podia-se levar crianças, hoje em dia, não se pode, mas na altura podia-se, eu fui, e foi a de Judy Collins, aí na mesma sala onde eu vou estar, e foi o primeiro conceito que eu assisti na minha vida inteira. E depois, a minha carreira, assim, voz e guitarra, onde eu comecei a cantar e a tocar músicas, não da minha autoria, foi precisamente aí no Casino, em 2099, 2000, quando estudava ainda, e toquei semanalmente durante 2 anos. Então é um belo regresso. Um belo regresso, sim. Espero encontrar-me ainda malta desse tempo, na equipa técnica e tal, espero que ainda esteja malta do tempo em que eu tocava aí. Vais encontrar, Miguel, porque a equipa ainda está muito presente, muita dessa equipa ainda está no Casino. Por isso vai ser... Espero encontrar o João Paulo Sobral e a essa malta. Muito bem. Fico muito feliz e os rever. E os ouvintes da Rádio Onda Viva, que venceram o passatempo também, que lá vão estar na primeira fila. Serão muito bem recebidos, serão muito bem recebidos. Com certeza. Miguel, muito obrigada pelo teu tempo, continuação de uma ótima semana em promoção e até sexta-feira no concerto. Até sexta. Até sexta. Cá estivemos então, na companhia do Miguel Araújo, entrevista com Boa Onda. Esta é, naturalmente, a Balada Astral, tema que serve de apresentação a este Crónicas da Cidade Grande. A Rádio Onda Viva apoia esta apresentação de Miguel Araújo no Casino da Póvoa.